Você de São Carlos Araraquara e toda a região de Ribeirão Preto que procura um Mitsubishi Lugar é aqui. Kioto e Fernando, tem festival de SUV? Adoro toda mulher, né? É isso aí, festival de SUVs pra você que procura um carro família, sete lugares, a partir de R$ 49,990. Inacreditável, e olha só essa promoção, hein? Imperdível. É um ônibus 2018 Active com 18 mil quilômetros apenas, de R$ 57,990 por R$ 54,990. Ah, você não vai perder, né? Passe hoje mesmo aqui na Maurílio Biagem. 3-4-4-3 Telefone? 21-11-8787 E o Otomitsu Beach, seu novo carro está aqui.